E olha, vamos lá para Paranaíba agora, porque já foi publicado no Diário Oficial o novo piso salarial para agentes de saúde aprovado pelos vereadores. Vereadores de Paranaíba aprovaram na sessão da última segunda-feira o piso salarial de R$ 1.550 para os agentes comunitários de saúde e endemias. O projeto foi colocado em votação em regime de urgência e foi aprovado por unanimidade. Na última sexta-feira, dia 13 de agosto, o prefeito Michael Queiroz enviou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que assegura o direito dos trabalhadores após reunião no seu gabinete com a presença de secretários e representantes dos servidores públicos. O pedido foi protocolado e o vereador Ronan Leal, que também é servidor público aposentado, foi quem solicitou o pedido de urgência. Após a aprovação da Câmara, o projeto de lei de número 147, que assegura o piso salarial dos agentes de endemias e saúde, foi sancionado na terça-feira pelo prefeito Michael Queiroz. O novo piso salarial passou a valer a partir desta quarta-feira, após a publicação no Diário Oficial da SomaSul, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul.